Música Aí amigos, mais uma vez estamos aqui na Praça da Conceição para participar desse movimento, daqui a pouquinho vamos começar com o Padre Enivaldo Paulo Pudé, Cidade de Heracia, Paduíno, Nossa Senhora da Conceição do Rato Quero parabenizar o Padre por esse momento histórico em Araci área de lazer, momento de lazer na preparação das festas do dia 8 de dezembro dia Padre Enivaldo Bom dia, com muita alegria que nós iniciamos hoje os preparativos para a festa da nossa Celso Padroeira com esse momento do ciclismo o nosso primeiro momento de ciclismo na nossa paróquia retomando também essa cultura como um lugar também de cuidar da saúde então parabéns a toda a equipe de trabalho, de iniciativa da nossa paróquia e vamos caminhar com essa alegria de queremos sempre o melhor para nós e para a nossa comunidade paróquia o que o Padre comentava na Rádio Cultura FM há 20 minutos que antigamente desde a sua fundação da Padroeira Nossa Senhora da Conceição no 8 de dezembro de 1859 a comunidade se preparava com os seus escravos e com as pessoas para a igreja uma festa diferente e hoje a igreja traz um momento de lazer esportivo através da juventude do ciclismo isso é muito bom para o cristianismo, né Padre? com certeza a fé e a vida elas são sempre unidas e por ter fé e vida, na vida a gente vai cuidando desse lugar São Paulo diz que nós somos templo vivo de Deus e nós não podemos viver separadamente da cultura com a vida nós queremos trazer esse momento também cultural para nos unirmos cada vez mais a nossa sociedade, a nossa comunidade mas sobretudo esse novo momento com o ciclismo que é algo novo também para a nossa comunidade paróquial E aí? Aí a esposa da Rosa! Tá gostando aí, rapaz? Bem, graças a Deus! Beleza, parabéns! Vou apenas acompanhar vocês hoje fazendo a reportagem, tá legal? Seja bem-vindo! Beleza, Pedro Lopes do canal Flore do Mandacaru Ai, Tico! Bom dia, Tico! Pessoal aqui de Santa Bárbara Santa Bárbara, já conversei com o pessoal de Santa Bárbara Bom dia, Pedro Lopes do canal Flore do Mandacaru No YouTube, Cultura FM Valeu! Beleza, aí Vamos mandar! Olha a Irã Bike aí chegando Bom dia, Irã! Vai seguindo aí o Irã Bike! Belezinha! Aí a turra do pedal aí se preparando aí para o percurso Beleza! Olha só que bonito! Cicroturismo da Padroeira Nossa Senhora da Conceição do Raso Olha só! Que beleza! Olha ela aí, ó! Oi, Eliana! Olha a Eliana! Turma aí! Irã Bike! Olha a Irã aí, ó! A turma aí! Aí está chegando aqui a turma do pedal Aí está chegando a turma do pedal aqui, ó! Na BR-116 Olha aí a turma! Que beleza! Aí, ó! A Eliana! Olha a turma aí do pedal aí! Olha aí, gente boa! Olha aí, ó! Olha aí! Beleza! Cadê a bicicleta? Que legal! A turma aí, ó! Pega o cicroturismo da Padroeira Nossa Senhora da Conceição do Raso, Edson! Oi! Que bonito! Que legal aí, ó! Onde? O pedal aí! Legal! Legal! O pedal aí, hein! Aí, meus amigos! Primeiro chegar aqui Foi de Santa Bárbara O meu amigo do pedal aí Colega do pedal Vem de Santa Bárbara Como é o seu nome mais uma vez aí? Anderson, de Santa Bárbara Grupo pra quem? Aí, o Anderson de Santa Bárbara Chegou primeiro aqui Na Terra Vermelha aqui Em trocamento da queimada grande Isso! Dá uma aceleradinha aí Pra sair da areia logo Parece que mandaram derramar umas caçambas de trás Você? Não! Porque aqui é natureza mesmo Aqui é lugar de areia mesmo, viu? Isso aí Mas choveu no lugar E aqui não choveu Muito bem O percurso tá forte Parece que você é bom, né? Eu pedalo 100 quilômetros no dia Muito bem, tá forte É! Ontem eu pedalei 90 quilômetros De Biritinga Até era assim, ontem Estou aqui Não pôde vir pedalando Porque eu estou aqui fazendo cobertura Parabéns, viu? Exato, não Valeu! Estamos juntos Dia 11 de dezembro Lá em Santa Bárbara O terceiro ciclo do turismo Ok! Pedro Lopes, canal Fruto do Mandacarô A turma chegando aí, ó A turma chegando aqui Aqui A turma aqui Já diar A turma aqui chegando Deixa eu ver Olha a turma aqui Chegando aqui Os primeiros Aqui já tem três O primeiro campeão aqui Chegou foi de Santa Bárbara O Anderson, né? Sim De Santa Bárbara Olha a professora analista Oferecendo água Que bom, né? A turma da igreja aqui, ó Fazendo um vídeo aqui Ana Célia É, menino Tava no centro cultural Esquecendo a Ana Célia Tá boa água aí? Beleza? O Jacques dos Coríntios chegando aqui O Jacques chegou cansado Chegou cansado Pegando a areia, Jacques? A areia é retada, muito cansado Muito cansado mesmo A gente cansada agora Tomando água É, beleza Olha aí, homem de telfinendo do Nazaré Vamos que vamos O primeiro chegou aqui na areia, viu, rapaz? Chegamos A areia é boa A areia é boa, né? Que beleza Mais um chegando aqui Mais uma turma chegando aqui É, a turma do Pedal Da Padoeira Nossa Senhora da Conceição Cicroturismo Cicroturismo A turma chegando aqui, ó Turma do Pedal Meus colegas do Pedal É, rapaz Que legal Olha aí Nossos colegas Colegas de Batalha Do Pedal É isso aí Canal Fruto Mandacaru Mais uma vez aqui Mostrando O nosso turismo O nosso cicroturismo Do Pedal Da festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceição Do Rádio Aí, amigos Mais uma vez Mais uma turma chegando aí Aqui ao lado do Clube Luquel de Vaquejada A turma chegando aí Várias cidades Santa Bárbara É Aracita Telfinândia Setor Pouso do Setor Olha a turma de Santa Bárbara Chegando aí, ó A turma aí chegando É, rapaz Cortando areia Cortando areia Cortando areia A turma do Pedal Nossos colegas aí Do Pedal De Santa Bárbara Bahia Olha a turma do Pedal Chegando aí Nossos colegas do Pedal Juscelino Olha a Juscelino aí Olha o Juscelino Olha o Juscelino Olha só Cortando areia aí Olha o Adelmo Beleza Olha o Adelmo aí Ele é Adelmo Adelmo é que É acostumado a pedalar na areia Igual Pedro Lopes Corta bastante areia, viu Olha aqui Lá do Parque de Vaquejada Mais um aqui Chegando Cortando areia Da Terra Vermelha A Araciba E Agora tomando aqui água Para deslatar aqui Né Adelmo É Tomando bastante água Que beleza E aí Adelmo Beleza Beleza Você é acostumado a andar Nessa areia Igual Pedro Lopes Primeira vez que estou passando aqui Primeira vez Já vou ser acostumado Pede lá para queimada grande Olha que beleza Cassutinga Pé de chinguinha Aqui ó Eita Que beleza O Juscelino está gostando Ainda das areia Cortou a mão É bastante areia Juscelino Não vi a areia não Vi não? Não vi não Beleza E João Joel? Tudo jóia Cortou a areia? É igual o asfalto de Araciba Não é nóis Eu e vocês Estou acostumado Só tem asfalto E aí gostou? Está gostando aí? Cortou o Frávio? Está ótimo Está bom aí? Parabéns a todo mundo aí Beleza Aí Pedro Lopes Canal Fruto Mandacaru Aí mais uma chegando A Mary da roça de baixo É a Mary chegando aí E aí Mary Cortou bastante areia aí? Ah muita areia Essa é louca É Mas está bom Eu já estou acostumado Com essas areias Viu Mary É Essa é forte Eu estou E aí legal E aí muita gente Chegando aqui Nossas amigas e amigas Do colé do pedal Aqui no ciclo turismo Da igreja católica Da Padoeira Pedro Lopes Cultura FM Canal Fruto Mandacaru Que legal Aí ó Choveu bastante ontem Na cidade Já aqui na queimada grande Está areia seca Viu Vai a Mary Da roça de baixo Povoada do setor Telfinândia Bahia Olha Ricardo Vai Vamos receber Aê Ricardo Parabéns Ricardo Olha Ricardo Olha a esposa De Ricardo Chegando Para dar água Marido Olha Vem correndo Para dar água Marido Olha só Olha Ricardo Que pova maravilhosa Vem correndo Para dar água Marido Ricardo Olha a turma Chegando Que beleza Olha só Olha ele Chegando Chegando Estou rápido Viu Batiu Estou rápido Olha Erval Erval Chegando aí Erval Que beleza Olha o Tairone Chegando aí Cortando a areia Olha o Tairone Beleza Olha só Recebendo aqui O nosso colega Do pedal Pedro Lopes Canal Fundo do Mandacaru Cultura FM Qual o seu nome Qual o seu nome Meu nome é Zé de Pulenga Lá de Conceição Do Coité Vem para aqui No raso Cortando essas areias Do raso Muito boa O raso Tem uma boa areia Viu A pessoa vai se equilibrar Aprender a ser equilibrista Que beleza Seja bem-vindo A nossa terra Valeu Valeu Inscreva no canal Flor do Mandacaru Com Pedro Lopes Araci Bom trabalho Para vocês aí Valeu Chegando mais turma De Araci Aqui da região Pegando aí A turma De Araci Região Professora Claudinha Está chegando aqui Cortando a areia Cortando a areia Da terra vermelha Olha lá Do clube de vaquejada Luquel Aqui beleza Alguém aqui Bom dia Da onde? Santa Barra Capital do requejão Ah Que beleza Seja bem-vindo Da nossa terra Parabéns Pois está Parabéns Ao visitar A si Participar conosco Amigos do pedal Eu faço pedal Há muitos anos E hoje estou fazendo Cobertura Estou aqui Olha o Mundinho de Cantu Com a dele motorizada Alô Mundinho de Cantu O homem com quase 80 anos De idade Ainda faz o pedal Maravilhoso E aí Mundinho Bom dia Vem cortando a areia Cortando Com muita areia Uma pedalada dessa Era para a gente ir para o jogo É tomar um banho no jogo Mas está legal Está legal Valeu Tem cheio aqui em Araci Com todas as emoções Ok Mundinho Vamos daí Aí mais a turma chegando aqui Ao lado do clube Luquel Na zona rural Sentindo o cheiro da caatinga Ao lado do clube De vaquejada Pessoal de Santa Bárbara E região Visitando Araci Seja bem-vindo Vaza da Pedra Vaza da Pedra Araci Santa Luz Que bonito Do povoado do setor Chegando aí Vamos ter um papo Com a turma do setor Aqui Telfinândia Terra da Meire Aqui Meus amigos do setor Mais uma vez Pedro Lopes Edmundo do setor É Edmundo Parabéns Para participar De um pedal da padroeira Nossa Senhora Conceição do Razo É bom participar Sem dúvida E vocês pedrando Nessa areia Aqui do Razo Que beleza Estou pegando pela primeira vez Estou dando uma treinada boa É bom Eu já estou acostumado Pedrar aqui Nessas areias Aqui há muitos anos Não é Mundinho Eu passei ontem No setor E aí Está gostando do pedal Ótimo Qual é o seu nome Pauliana É da onde Tucano É Tucano Bahia Um abraço Pedro Lopes Canal Fundo Mundo da Taru Do Tucas Bike Hein Tucas Bike Tucas Bike Beleza Qualquer dia Eu vou em Tucano Pedalando Pronto Ótimo Eu sou do pedal Do Irã Bike Mas lá não tem Estão de areia não Viu Aqui Está tendo Pedal uma nova Um pouco Valeu Aquele abraço Pedro Lopes Cultura FM Canal Fundo Mundo da Caru Araci Bahia É aqui mais uma vez a nossa amiga do pedal Ranúzia, né Ranúzia Ela que está na frente com a igreja Com a Ana Célia Professora É uma equipe E a equipe É uma equipe E aí Como você está analisando aqui Fica aqui olhada da natureza Olhada do verde Quero ver o verde Ranúzia Está gostando desse pedal da igreja Eu estou adorando Primeira vez Como diz o padre Livaldo Primeiro ciclismo Na festa da padroeira E feliz, né? Porque todo mundo abraçou A paroquia toda abraçou Estamos juntos Está aqui essa grande equipe de apoio Da nossa paroquia Isso é bom Essa unidade Essa união dos irmãos Dando esse apoio ao ciclismo Que bom, né Pedro? Primeiro ciclismo E você já vai colocando lá na agenda Todos os anos Todos e outros agora Confia em Deus Todos os anos Foi um sucesso a transmissão lá ao vivo Nós fizemos na praça Muita gente compartilhou e escreveu lá Obrigada Pedro Obrigada pela sua presença Por estar transmitindo Esse evento tão maravilhoso, né? Que eu tenho certeza que É seu também Que você gosta de pedalar Mas hoje você resolveu Ficar só em transmissão Mas na próxima Estamos juntos Estamos juntos Gente Na pedalada Ranusa, valeu DR Eletro Refrigeração Apoie o canal Flor do Mandacaru com Pedro Lopes Aqui nós fazemos Manutenção em máquinas de lavar E ar-condicionado E temos também Atenas de Sky Localizado na rua Vicente Ferreira 130 Centro de Araci, Bahia Telefone para contato 7599-135-3066 Por 75991-877338 늘 Apoie do Sandro de Arce